Flagrante na tela aqui do nosso Balanço Geral Manhã, uma moto, gente, foi furtada no bairro Santa Mônica, aqui em Uberlândia. O crime aconteceu na rua José Carrijo, próximo da avenida João Naves de Ávila. A vítima estacionou o veículo em frente ao local que trabalha na parte da manhã e só percebeu o crime quando terminou o expediente, né? Quando foi embora, viu que a moto não estava mais lá. É uma das piores sensações que existem. O criminoso passou pela rua com o capacete no braço, tentando disfarçar ali, né? Passando direto do veículo. Pois passavam pessoas pela rua no momento do crime. Quando percebeu a possibilidade, ele colocou o capacete na cabeça e com o que aparenta ser uma chave micha, ele arromba a tranca da direção, monta no veículo e foge empurrando a moto sem mesmo dar a partida. A moto foi levada, é uma FAM, viu gente? Uma moto modelo FAM preta, placa, R-A-O-3F18. Se você vir esse veículo transitando pela rua, denuncie imediatamente para a polícia. É terrível, né? Você está trabalhando ali na labuta, aí deixa a sua moto estacionada. Na maioria das vezes não tem seguro. Quando chega, a moto não está lá mais. Está só aquela vaga. No primeiro momento você pensa assim, será que eu deixei em outro lugar? Mais não. Moto furtada, triste.